Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou plantonista de matemática do Poliedro e nesse exercício ele dava uma maquete que estava numa escala de 1 para 200. E ele dizia que o reservatório lá na maquete tinha um volume com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Bom, como na escala 1 centímetro representa 200 centímetros na vida real, então 1 centímetro cúbico, que é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, vai representar 200 centímetros vezes 200 centímetros vezes 200 centímetros, já que cada 1 centímetro da escala corresponde a 200 centímetros da escala real. Ou seja, isso dá 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, então isso é 8 vezes 10⁶ centímetros cúbicos de volume na vida real deste reservatório, ok? Isso é 1 centímetro cúbico, perdão, na vida real. O reservatório, como ele tinha 45 centímetros cúbicos, como cada centímetro cúbico lá da maquete corresponde a 8 vezes 10⁶, nós vamos ter 45 vezes 8 vezes 10⁶. 45 vezes 8 é o 360 vezes esse 10⁶ centímetros cúbicos. Bom, como o exercício dá informação em litros, aí aqui a gente tem, a gente sabe que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos, ou seja, 10³ centímetros cúbicos. Então, aqui eu vou reescrever como sendo 360 vezes 10³, vezes 10³ centímetros cúbicos. O 10³ centímetros cúbicos são 1 litro, Então, aqui a gente ficou com apenas 360 vezes esse 10³ litros, ok? Então, essa é a capacidade do nosso reservatório na realidade. E aí, o exercício diz também que esse reservatório tem capacidade de 30.000 litros para um dia, E aí, esse 30.000 é 30 vezes 10³ litros para um dia. E então, fazendo uma regrinha de 3, como eu sei que 30 vezes 10³ litros corresponde a um dia do reservatório, de uso do reservatório, então, 360 vezes 10³ são quantos dias? Multiplicando em cruz, então, 30 vezes 10³ vezes x é igual a 360 vezes 10³ vezes 1. Cortando os 10³, a gente chega aqui, o x é o 360 dividido por 30, que dá 12. Portanto, o reservatório consegue armazenar água para ser utilizado por 12 dias, ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos!